Vale a pena você pagar R$4.000 a mais para levar para casa um Onix RS? Um carro com a pretensão esportiva, mas com o mesmo motor 1.0 turbo que você já conhece? É como mostrar para você nesse vídeo aqui no Autos TV. Esse carro que foi lançado há pouco tempo, mais ou menos 3 meses no mercado, ele tem essa pretensão de ser um carro esporte. O RS começou com o Camaro em 1968, mas muito longe dessa pretensão super esportiva do Pony Car, lá da Chevrolet nos Estados Unidos, a gente está falando da nossa realidade brasileira de um carro com a ideia de carro esporte. Então primeiro eu vou mostrar para você o que ele tem, em que versão ele é baseado, quanto ele custa para a gente chegar na conclusão. Bom, o Onix RS você está vendo aí, eu acho essa cor linda, não é a mesma cor disponível em outras versões, isso é específico do RS, você está vendo que o perfil dele é realmente um perfil bonito, esportivo. O que ele tem de diferente? Além da sigla RS aqui, está vendo? A grade dele na cor preta brilhante, o emblema da Chevrolet preto também, como tem na série Midnight lá da picape S10, em outros carros da linha Chevrolet também. O farol você percebeu também que ele é escurecido, ele tem a chamada máscara negra, nessa versão ele tem aqui uma luz auxiliar, também aqui é preto brilhante, está vendo o perfil, o estilo do acabamento. O para-choque dele também é específico da versão RS, e o conjunto ficou legal, porque ele tem realmente um desenho esportivo. Rodas e pneus aqui, ele usa um pneu continental, que é diferente das outras versões também, é um 195, aro 16. Então ele tem esse desenho específico, está vendo? Ele é preto brilhante também, preto brilhante, você vê o desenho somente nessa versão aqui. Olhando pela lateral, nada muda além da capa do retrovisor, ele parece ter um vidro verde, ele dá um contraste legal. Aqui o teto, ele é preto, está vendo? O teto é totalmente preto e não é um adesivo, ele é pintado mesmo na cor do carro. Vou conferir aqui, não é um adesivinho, é um teto, um teto pintado mesmo, tinta mesmo. Está vendo aqui o perfil da traseira do carro, o perfil da traseira, o para-choque aqui traseiro também é específico da versão, não é pintado na cor do carro até o final, é só um pedacinho. Aqui de novo destaque para a roda, que você está vendo, e um detalhe que é bem legal aqui, é o, na verdade, um defletor de ar. Ah não, é um aerofólio mesmo, quando tem passagem por baixo é aerofólio, se não tem, é defletor. Também é preto, combina com o teto, faz um conjunto legal com esse item aqui, o emblema da GM na cor preta também, o RS repete aqui e aqui é na cor preta também o Onix. Então é uma novidade, é uma nova versão desse carro, visualmente, por fora, que você vai ter, é isso aí. E está gostando do Onix RS, você compraria, não compraria essa versão esportiva que custa R$4.000 a mais? Deixe seu comentário aí, se inscreve no Autos TV, toda semana tem novidade aqui para você. Porta-malas com destravamento elétrico, né? Aqui você tem a mesma capacidade do Onix hatch normal, tem um tapetinho aqui, bonitinho, que é vendido como acessório também, step. Bom, aqui nada muda. Por dentro, você olha os bancos e o perfil do acabamento, também é o mesmo banco de couro que você encontra em outras versões. Detalhe, a gente percebe na costura aqui, está vendo? Uma costura vermelha no banco e esse detalhe vermelho também no tecido, que ele é meio tecido, meio couro, né? Virtudes do Onix e qualidades ou também alguns defeitos do Onix, ele se mantém, né? Olhando aqui na frente, a coisa já muda um pouquinho, você já percebe algumas melhorias, né? É tapete específico do RS, está vendo? Vou até entrar aqui, vou fechar a porta, para mostrar para vocês a parte interna do carro. Se você reparar bem, você vai ver aqui, ó, volante com a costura vermelha, está vendo? Mas é o volante com o mesmo aro, revestimento em couro do Onix, que a gente já conhece. Acabamento vermelho, está vendo? Acabamento dele ali dos dois lados na cor vermelha, mas parece que falta alguma coisa aqui, né? Porque, embora seja uma versão esportiva, essa versão esportiva é baseada na versão LT e não na Premier. Por exemplo, partida não é por botão, é por chave, isso é só no Premier que tem. Então, para você ligar, você ligou ele por aqui. A questão de vantagem dele, o motor eu vou comentar, que é 1.0, normal, e ele tem o câmbio automático. Aqui também a coluna, revestimento, tudo é preto, tudo é na cor preta, está vendo? Não é branco, não é claro, isso tem a sua pretensão esportiva também. O embleminha da GM, aqui você vê o grafismo vermelho no painel, mas é a mesma coisa, computador de bordo, você mexe aqui pelo lado, ó, está vendo? Você mexe aqui pelo lado, a gente acabou de pegar o carro, 9 km por litro. A multimídia que ele tem não é a multimídia do Premier, ela não tem internet. É a mesma, o sistema MyLink, é legal, com Android, com Apple, é fácil de mexer, eu acho que é uma das melhores multimídias do mercado, muito boa mesmo. Várias configurações do carro, algumas informações para você poder configurar por aqui, eu acho bem legal. Aqui embaixo você tem o ar-condicionado, que é do tipo manual, não é um ar automático, né? Nem tem comando automático e nem é digital. Trava e destrava por aqui, está vendo? Porta-objetos, não tem o carregador por indução, tem uma entradinha USB oculta aqui, uma tomadinha 12 volts. Câmbio automático de 6 velocidades, com aquele modo manual que você já conhece, né? Sobe e desce por aqui, também não tem mudança, não é vermelho aqui, é preto. Aqui você tem porta-objetos, consolezinho central, mas repara no banco, está vendo? O grafismo dele é diferente aqui, a superfície é couro com tecido. Só mudou isso, não ficou maior, nem mais alongado. Esse é o interior do Onyx RS. Bom, carro com a pretensão esportiva. A GM tem o motor 1.2 disponível na linha de 133 cavalos, mas no Onyx RS eles optaram por deixar mesmo o 1.0 de 116 cavalos. Então, está aí para vocês, é o motor 1.0 3 cilindros turbinado, essa versão, família Ecotec desse motor. Está ligado para você ouvir ele trabalhando, o barulho do motor trabalhando, a vibração típica do 3 cilindros. E é um carro com 116 cavalos e 16,8 quilos de torque. Nessa versão, que é esportiva, a GM não fez nenhuma calibração. Então, se você comprar o Onyx LT, por exemplo, com o motor turbo, você vai ter o mesmo motor do RS, não muda nada. Aí agora vamos ver, o que é que vale a pena? Vamos ver quanto que custa esse carro na versão LT, quanto custa na versão SR, para ver se vale a pena comprar essa versão esportiva aqui. Agora vamos lá, a versão, vamos ver. Aqui a gente tem, na linha da Chevrolet, esse carro custa R$ 75.500,00, né? E a versão LT, na qual ele é baseado, você viu que ele não tem partida por botão, ele não tem carregador por indução, não tem internet 4G, ele não tem vários itens do Premier, ele não é baseado no Premier, que é mais caro. Essa versão LT automática custa hoje R$ 71.500,00. A diferença é, portanto, de R$ 4.000,00. Agora, vale a pena você pagar R$ 4.000,00 para ter esse visual aqui, ou então é melhor você deixar para lá e ficar com a LT? Bom, dando uma voltinha com o Onyx, como eu falei, partida é na chave canivete, não é por botão, no Onyx RS. Ele não é baseado na versão mais cara, e sim na LT, que é a turbo com o câmbio automático, é o que ele tem. Agora, o comportamento do carro, como ele não teve nenhum ajuste, ele é exatamente igual ao que você já conhece, né? O motor 1.0 turbo, ele tem um rendimento bom, um bom torque, 16.8 kg de torque, ele é esperto, e ele é econômico, é um carro econômico, e isso ajuda bastante. Como ele não teve nenhuma suspensão ajustada, né? Diferente lá do Polo, do Virtus GTS, que tem o ajuste específico e outro motor, a GM resolveu usar uma solução da casa. Pegou o motor 1.0, não fez nenhum ajuste nele, não mudou a suspensão, deixou com o câmbio automático, sem calibração diferente, e aí ajudou a equipar o Onyx RS. Eu acho que a ideia deles é para que o carro não ficasse assim, tão caro, mas uma sugestão, se tivesse um motor 1.2 de 133 cavalos, num carro de 1.100 kg, isso aqui ia ser o bicho. Não que ele não ande bem, realmente ele anda bem, se dá uma aceleradinha, ele sempre rende bem, responde rápido, faz trocas ali na casa das 5.000 rotações. É bem gostoso de dirigir, mas imagina com mais cavalos ainda no motor 1.2, ia ficar legal. É, pois é, né? Você viu, a gente deu uma voltinha com o carro, eu comentei que ele tem o mesmo motor 1.0 turbo de outras versões, como a LT, e ele custa 4.000 reais. O que ele tem a mais, né? Ele custa 4.000 a mais. O que ele tem a mais de fato, né? Olhando visualmente, para-choque, farol diferente, máscara negra, a grade é diferente, o emblema é RS, a roda é na cor preta, tem alguns itens como teto, como aerofólio, então visualmente é isso que você tem no carro. Mas o motor é o mesmo do LT, o câmbio automático é o mesmo, e ele não tem nenhuma calibração esportiva, e ele também não tem uma opção de câmbio manual, é só automático. Carro esportivo a gente esperaria que tivesse o quê? Um câmbio manual, né? Mas a GM acabou indo pelo lado da comodidade, ela acha que quem compra esse tipo de carro hoje só quer câmbio automático, e aí 4.000 reais ele custa a mais. Para mim, se você gosta de um carro com visual esportivo, coloca 4.000 reais a mais, você vai ter um carro bem bonito, bonito pela cor, pelo estilo e tudo mais. Mas se você não faz questão de ter um carro com esse visual, e quer um carro com uso mais civil, sem aquele estilo todo, sem roda preta, assim, não quer esse estilo muito jovem, Então você pode comprar o LT 1.0 automático, que ele vai ser mais barato, vai ter o mesmo nível de equipamentos, e você não vai precisar gastar a mais com isso. Essa é a minha opinião, se você quer deixar a sua, por favor escreva aí, comente no vídeo aqui no Autos TV.